E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Mugen Player. Bem-vindos a mais um vídeo da série Mugen Reboot. Dessa vez eu trago aqui meu próprio projeto, né? Que é o Sengoku Basara Samurai Kings. Eu já lancei há um tempo atrás, agora eu estou trazendo aqui na série do canal Mugen Reboot. É só que não é o mesmo jogo, assim. É o mesmo jogo, só que tem algumas atualizações. Não de personagem, e sim do screenpack. Como vocês puderam observar aí, tem um menu novo da tela de título, né? Inclusive eu fiz esse menu em uma videoaula que está aí na playlist do canal de tutoriais, né? Se você quiser aprender a fazer um menu com fonte bitmap, é só dar uma conferida lá depois. Além desse menu novo, eu também mudei alguma coisa aqui no background do Play Select e fiz mais duas coisas. Apliquei o patch, né? Para que não ocorra nenhum problema de crachamento no jogo, né? Não tinha isso antes, mas eu coloquei o patch só para garantir, né? No caso, porque esse jogo aqui é um pouco pesado, então em algum PC mais fraco aí que ele rodar, pode ser que crache e tal, eu não sei. Nunca quero achou, mas o patch está lá. E por último, apliquei aquele filtro maroto, né? Para melhorar a textura. E se você quiser, poderá estar adicionando mais efeitos ainda, né? Apertando aí a tecla Home do seu teclado, você tem lá uma série de configurações do filtro, né? Então se você tiver uma placa de vídeo aí bem potente, você poderá estar aí colocando texturas, suavizando, sombras, essas coisas assim. Você vai adicionando lá e vai melhorando a imagem aí do jogo, né? Então é isso, é a série Moog Reboot, só que dessa vez tem alguns upgrades aí, né? Que com certeza vocês vão curtir, né? E lá no blog do canal, eu vou substituir o link, né? Será a mesma postagem, mas eu vou substituir o link por essa versão aqui, né? Que tem essa atualização. É isso aí, se você se interessou, poderá estar visitando aí o blog do canal, baixando o seu e conferindo, né? Se você ainda não conhece esse projeto, ou se você já conhece e jogou lá antes e já não tem mais os arquivos, poderá estar aí baixando de novo, né? Pra curtir essa série aqui que Sengoku Basara, né? Pra quem viu o anime sabe que é bem interessante, né? E aí pessoal, estão gostando aí do projeto, né? Essa compilação aqui eu montei ela um tempo atrás, né? Porque eu estava assistindo o anime, aí me bateu assim a curiosidade de ver os bonecos, né? Que tem pra essa série, essa franquia na... para o Mugen. Então eu pesquisei aqui e tal, encontrei esses bonecos aí, e montei, né? Arrumei uma live que tava bacana, os cenários também. E eu adicionei o zoom, que pelo que eu me lembro, os cenários não tinham zoom e tal, e alguns tinham, mas eu tive que calibrar eles, né? Que estavam meio assim, uns valores um pouco altos e tava esquisito. Aí eu padronizei o zoom para todos esses cenários aqui. Não se esqueça de deixar aquele like maroto aí, o like sempre apoia aqui o canal, né? E faz com que a plataforma dê relevância para o canal, né? E isso é sempre bom. Se formos relevantes, poderíamos sempre estar trazendo coisas aí pra vocês, né? Nossos projetos e os projetos aí da galera, né? Mugen e Open Ball. É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que vocês curtam aí o projeto, né? É sempre bom diversificar um pouco a jogatina, né? E no movie tem várias outras franquias aí que a gente poderá estar curtindo também, né? Então, essa aqui, Sengoku Bastara, é uma delas. Então, vamos aí mudar um pouco a jogatina e conhecer outros projetos, né? Isso é bem interessante. É isso aí, eu agradeço aí a todos pela atenção. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, falou. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 E aí